Marcelo Mércio, de quem nós receberemos nesse sofá maravilhoso? Olha, Rafinha, ela não é a Branca de Neve, mas é a preferida do baixinho, Thalita Zampiroli! Aê! Ah, Thalita! Essa é muito bonita, Thalita. Obrigada. Pelo amor de Deus, deixa eu ver isso aqui. Tem uma música de sensualidade pra Thalita, maravilhosa? Tudo bom. Uou! Tá muito, tá linda, 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 linda. Muito bem. Uau! Thalita, o que que eu sei que você tá trazendo aqui? É um presente pra você, mas só depois. Tem a hora certa pra me dar. Tem a hora certa. Ah, tá bom. Thalita, o negócio que tá rolando agora com você é o seguinte, você tá de candidata a virar paniquete? Então, é verdade, é verdade. Eu fiz, gravei, né, com a equipe Pânico, a família Pânico. Me receberam com muito carinho, foi incrível o quadro. Eu gravei o quadro Pânico na Ilha. E sim, incrível. Foi maravilhoso, assim. Você tem que agradecer a família Pânico. Vamos dar uma olhadinha, você, então, é na Ilha com o Gui Santana? Na Ilha com o Gui. Muito bem. Ah, vamos dar uma olhadinha rapidinho no que que a Thalita tá aprontando com o pessoal do Pânico. O primeiro contato que eu tive com o Gui foi o seguinte, ele olhou assim e falou assim, gente, na cabeça dele, ó, carne nova no pedaço. A minha primeira impressão foi que ela era uma mulher bonita mesmo. Gostava muito da Karol. Mas é coisa que passa, entendeu? Esse jeito dele de querer sempre cativar a mulher, tá perto dela e aproveitar da situação dele mesmo. Acho que a segunda chance dele deu mais certo que a primeira. She may be the face I can't forget. Ah! Rolou um beijão! Tá namorando, tá namorando, tá namorando, tá namorando. Gente, eu não tô namorando, eu tô solteira, tô solteira. Meu, e aquela sua tatuagem ali? Verdade, eu tenho uma tatuagem que pega as costas e vai até o bumbum. Mostra, mostra um pouquinho, alguma coisa que você tem aqui. Não tem como mostrar, posso mostrar uma estrelinha no ombro. Ah, o Gui Santana vê a borboleta e eu vejo a estrelinha. Mas tudo bem, não tem problema. Nós temos uma fotinho pra mostrar melhor. Eu quero que você... Tem foto? Claro que tem foto. Então mostra, então. Olha. Nossa. Muito bem, linda, linda. Agora, voltando, Thalita. Voltando ao assunto paniquete. As paniquetes tomam coisas pra virar homem. A Thalita fez o caminho contrário. Eu sempre fui uma mulher. Sempre. Você se sente que é uma paniquete ao contrário, não seria? Não, ao contrário não. Eu sou uma mulher. Pra vir a ser paniquete, vou depender muito do público, da aceitação das pessoas. E tô recebendo muito carinho de todas elas. Então eu sempre fui uma mulher. Eu apenas com 18 anos eu corrigi isso. Acertei o que eu sempre quis fazer. Me conta como é que é essa história. Quando que você descobriu isso? Como que se descobre isso? Você sente que nasceu já? Na verdade, eu nasci assim. Quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais viam que eu tinha um comportamento diferente. E eu tenho minha irmã mais velha e eu gostava muito de brincar de boneca. Meus pais compravam as melhores bonecas pra minha irmã e os melhores carrinhos pra mim. Só que eu não gostava dos carrinhos. Gostava das bonecas. E a minha família foi criada no meio de mulheres. E eu nunca gostei. E aí fui crescendo. A decorrer do tempo fui crescendo. E o meu comportamento diferente continuava. Meus pais me levaram no psicólogo, né? Pra poder ver o que que era aquilo. A psicóloga estudava, a minha cabecinha. E ela via que eu não gostava. Com 12 anos, eu perdi a minha mãe. Eu sofri muito na minha infância. Sofreu como? Exatamente o que? Eu sofri. Eu fui molestada de 8 aos 10 anos por uma pessoa bem próxima, a minha família. Isso marcou muito. Porque essa pessoa me ameaçava todos os dias que se eu contasse, ele iria me matar. E matar a minha família também. E não ter quem saber quem ele era. Isso eu fiquei guardando comigo com 12 anos. Eu perdi a minha mãe. Então, eu fui criada pelos meus avós, que é tudo que eu tenho hoje. E a estrutura e a base da minha vida são os meus avós, meus dois velhinhos. E com 15 anos, eu comecei meu tratamento hormonal. Porque não é só assim, ah, você chegar, eu vou operar. Não é assim? Você tem todo um processo de psicólogos, endocrinologistas, psiquiatras. Aí, tentei. Minha família foi atrás pra tentar conseguir fazer a cirurgia. Só que a lei brasileira não permite fazer menos de 18 anos. Mas 18 é o limite. É, 18. Quando eu completei 18 anos, meus avós me deram de presente a cirurgia. Muito bem, muito bem. Corajosa. Corajosa. Quer dizer, você tinha uma série de conflitos, então, né? Porque você vivia uma situação complicada e não deveria ser fácil você ver isso dentro da sua própria cabecinha. Sim. Né? Nascido homem. Eu sonhava, às vezes, que eu cheguei ao ponto de pegar uma faca uma vez, de querer eu mesma me operar. Isso marcou muito, assim. Só que Deus bateu na minha cabeça e falou assim, não, isso não é certo. Se eu fizesse isso, hoje eu não seria a mulher que eu sou. Meu Deus, passa a faca mesmo, passou pela sua cabeça. Cheguei a pegar na mão. Pegar na mão a faca. Cheguei, cheguei quase perto, assim. Veio Deus, veio na minha aquela hora e falou assim, não, Thalita, não é isso. Tem uma fotinha, eu posso mostrar o teu antes e depois da tua cirurgia? Eu não sei com quantos anos você estava nessa foto. Como é que é? Mostra um pouquinho aqui a fotinha. Essa é a Thalita antes. Eu tinha 13 anos nessa foto. Você era mó gato, velho. Você é uma linda, né? Você já era menina na foto. É verdade. E quantos anos você tinha nessa foto aqui? Tinha 13 anos. E você, qual é que era seu nome? Meu nome? O Brasil todo já sabe, Júlio. Júlio? Júlio. Era Júlio. E agora, depois da cirurgia, completamente legalizada. Legalizada. Hoje, não há nada que uma mulher faça que a Thalita não possa fazer. Com certeza. Inclusive, a lei Maria da Penha serve pra mim também. Ah! Muito bem. Você falou de um jeito me ameaçador. Eu não quero... Não, de maneira alguma. Eu também sou tua amiga. Tá bom. Então, tá. Essa questão... Eu tenho uma série de curiosidades a respeito dessa questão. Eu acho que a cirurgia, ela é muito interessante. É um processo... Como é que você chega a essa conclusão do tipo, eu vou mudar definitivamente meu corpo assim? Eu sempre quis, né? Como eu disse, eu tive um comportamento, eu passei por um processo, né? Chegar apenas, ter dinheiro e chegar e operar. Assim, todo um processo. E... Eu não acreditei, assim, que chegou o dia do meu aniversário. Duas semanas depois eu operei. Eu fiz minha cirurgia logo depois de duas semanas do meu aniversário. E eu não acreditei. Quando eu acordei, eu fui pra mesa de cirurgia. Quando eu acordei, eu não tava acreditando. Então, eu digo que eu renasci mesmo, assim, às vezes. Você é bonita, Thalí. Obrigada. Você é bonita. Aquele mano, eu acho que eu pegava também. O mano ali que você era. O mano. Aquele que você era. Você era um cara bonito. Pegar? Eu comia fácil, aquele mano ali. O Júlio. O Júlio era o maior gato também. Lindo, né? O Júlio era o maior gato. Vem cá. Romário. Não sei se você pode falar desse assunto, não pode falar desse assunto. Se você não puder falar, sempre tem o sim ou não. Rafinha. Rafinha, o Brasil todo já sabe. Já sabe do quê? Porque eu fui a corajosa pra chegar e contar toda a verdade. Quem sofreu as consequências foi tudo eu. Mas que verdade é essa? Me informa. As verdades que realmente eu tive um relacionamento. Tá bom. Pra quem não sabe, sim. A Thalita foi vista com o Romário. Ele negou publicamente. Mas nós temos, inclusive, registro fotográfico disso. Da foto. Inclusive, podemos colocar na tela a foto dos dois juntos. Isso era a Thalita. Já não era mais Júlio. Não nota-se porque estava muito gostosa de costas. Não era Júlio. Mas eu acho que eu pegaria o próprio Romário, que eu acho que ele também é bonitinho. Também. Eu tô passando fome. Você não nota. E como é que tá essa história pra você hoje? Falar disso é problema? Como é que é? Você tá proibida legalmente de dizer? Então, é através da mídia que eu fui saber disso. Eu não recebi nada na minha residência ainda. Eu que não quero mais falar nesse assunto. Porque Romário é passado e quem vive de passado é museu. Eu tô numa outra fase na minha carreira. Tá bom. Nós não vamos fazer mais falar desse assunto. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Ele manda bem. Só essa? Só essa? É digno da camisa que veste. Número 11. Uau! Boa! Gostei. Ótimo. Ótimo. O que significa que ele tá 11 sem tirar. Parabéns, Romário. Você é sensacional. Sou seu fã. Agora nós estamos num momento de Copa do Mundo. Nós temos uma série de outros jogadores. Jogadores bonitos. Uns, por que não dizer, não tão bonitos. Eu quero que você analise junto comigo esses jogadores e me dizer quais que são pegáveis e quais que não são. Vamos ver na tela, então, a nossa seleção. Convocação saiu recentemente e a Thalita vai dizer. Põe aí na tela, nossa seleção brasileira. Se é que tem, Natan. Ah, tem, tem. Tá aqui. Olá. Dessa seleção maravilhosa, os goleiros, o Júlio César é... O Júlio César é pegável. Pegável? Pegável. O Brasil fala que o cara é um galã e é pegável aos olhos de Thalita. Só pegável? Pegável. Ok. Quem mais que é pegável daqui? Daniel Alves, o corajoso. Homem que luta contra o preconceito. É? É. Tá bom. Notei que não é pegável. Davi Luiz. Olá. Vovô garoto, bonitinho. Cabelinho crespo. Não, também não. Não. Quem mais? Só... É... Ai, gente. Você tá escolhendo tipo menu de restaurante aí, né? É tipo assim, tem que ser dessa forma, né? Entendi. Tá. Não. Desses todos aí, o Júlio César é pegado. Só o Júlio César? Só o Júlio César. Tá bom. Os caras mais bonitos que o Romário. Não, deixa. Ela não quer pegar. Vai obrigar a mina a pegar. Os caras tão forçando. As pessoas forçando você a pegar. Mas pode sair da seleção brasileira e ir pra outra? Tá. Pô. Pra banda. Pra banda. Você quer pegar em seleção qual? O David Beck, assim, bonito, né? O David... Beck. O David Beck. Olha a mulherada. Olha lá. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber isso. Olhe pra nossa banda. Você tem que escolher alguém da banda. É assim, o desafio é o seguinte. O mundo vai acabar. A não ser que você transe com alguém da banda. Da banda. É, exato. Eu posso chegar mais perto? Por favor. Vai lá. Por favor. Você escolhe um da banda. Pra que você faça a sua análise. Olha. Calma. Dá uma olhadinha. Escolhe um. Parou? É. Parou, parou. Vai. Hã? Hã? Olha, eu pegava que se fosse. O mundo vai acabar hoje, certo? Ok. O mundo vai acabar hoje. Vai acabar hoje. O que eu pegava? Ah, mas ela... Uau! Vem cá, Lica. Vem cá. Vem comigo aqui. Vem comigo. Eu quero te chamar. Eu quero te chamar. É uma brincadeira. Chamada. É Romário ou não é? Ih, gente. Voltou. Esse assunto de novo. Calma aí. Eu não vou fazer perguntas. Eu quero saber se você me diz se você acha que é o Romário por trechos. São pedaços da pessoa. E você me diz se é ou não é. Por favor... Eu conheço a imagem dele. Vamos lá. Na tela, se é ou não é Romário. Vamos lá. É Romário ou não é? Isso aí. É Romário ou não é? A coxa? É. Não sei. Não posso identificar. Tem outra imagem? Não, não. Cada uma dela é diferente. Não, não é. Não é Romário. Vamos ver se é Romário ou não é? Atenção na tela. Não é. É Marta. Não. Marta. Não é. Não é. Não é Romário. Mais uma foto. Vamos ver se é ou não é. É Romário ou não é? Não, não é. Não é Romário? Não. Você falou muito rápido essa. Tá? Vamos ver se é Romário ou não é. Não é? Nossa! É o chassi de grilo do Neymar. Porra. É Neymar. Neymar. Você ganha todo o dinheiro do mundo. Compra feijão, brother. Vamos para mais uma foto se é Romário ou não é. É Romário ou não é? Eu acho que é. Atenção. É Romário ou não é? É Romário. Conhece a pessoa que vive, conhece. Talita, eu quero te convidar que agora nós vamos responder perguntas de sexo. Já que você é uma pessoa que teve, você viveu experiências junto comigo e com uma convidada muito especial. Adoro, vamos lá. Vamos lá? Vamos. A Laura Miller. Vem sentar aqui comigo então. Vem para cá. Recebam com muitas palmas também a Laura Miller, do Agora é Tarde. Linda. Tudo bem? Tudo bem? Está boa? Oi, gente. Bom, a gente recebeu perguntas na internet. O que você está? Estou com saudade de você. Nossa, você é muito... Eu estava mesmo. Oi, Márcio. O que você está? Tudo bem? Só deve ir para lamber a nuca do Márcio. Não lambe a nuca do Márcio. Olha só. Primeira pergunta. O Laura Miller. Oi. Eu tenho bucete. Eu tenho bucete. É. E a Thalita agora tem buceta. Você tem como é que é? Esquece. Ó, vamos à pergunta. Vinícius Manuel fala, sou virgem. Nós três que respondemos aqui, tá? Qual o momento certo para se mostrar o pinto? Ah, isso é uma dúvida muito interessante. Porque quando você mostra o pinto para a garota a primeira vez, você pode correr dois risos. Primeiro, ela ri. Segundo, ela ir embora assustada. Com certeza. Então, eu sempre, eu dou um conselho que é o seguinte, chame atenção para o outro lado, tipo, olha o moço fio correndo. A pessoa olhou-se abaixo a calça, quando ela voltar de volta, fala assim, gente, o que que é isso? O meu pau está para fora e está duro? A culpa não é minha. Se você quiser, eu guarde. Ah, meu Deus. É verdade. Thalita, qual o momento para o menino mostrar o pinto dele? Acho que o momento certo é na hora que ele se sente confiante naquilo que ele quer fazer. É. E se não se sente confião, faz o seguinte, corta. Mais uma pergunta. Marco Rocha de Pinheiro, se eu transar com a minha alma gêmea, presta atenção nessa. Nossa, é forte essa, né? Minha alma gêmea, configura incesto? Gente. Como assim? Eu acho que não, porque igual a pessoa, de repente, faz um clone dela, aí transa com um clone e fala que está se masturbando. Não é. Não. Entendeu? Não é. Acho que não, depende se for irmã gêmea. Se for a gêmea dela, ia ser uma gêmea gata. E muito. Uma gêmea com rola. Se fosse gêmea com gêmea, homem. No caso. Que não tivesse mudado. Claro. E se não se conhecesse, se cruzasse, valeria a pena. Porque eu vi a foto sua de menino e eu falei, era o Rodrigo Faro. Ah. Era o Faro. Talita, você não gostou do Rodrigo Faro? É mó gato. É bonito. É gato. Amanhã ele está aqui no programa. Está aqui no programa amanhã. É verdade. Vamos dar mais uma pergunta. Carlinhos Fleury fala, se eu pingar limão na vagina da minha mulher, ela volta a ser virgem? Talita. Nossa, gente. Eu acho que não, né? Ah? Não. Não. Mas com certeza dá uma caipirinha deliciosa. Volta. 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 Volta a ser. Volta. O músculo, quando você chupa limão, qual que é a primeira reação? Então, eu só não aconselho sair com ela no sol depois. Que foi onde manchar. É verdade. Vamos lá. Última pergunta. Vamos lá. Júlio Bernardo, qual o melhor jeito de evitar um fio terra inesperado? Talita. Como assim inesperado? Meu Deus. A pessoa está caminhando na rua e leva um dedo no rabo? Olha. Evitar. Ah, o que aconteceu inesperadamente? Andar protegido de cueca, né? Muito bem. Não, eu acho o seguinte. Fala. O ânus ou o brioco, ele possui uma proteção divina. Porque, por exemplo, se alguém te der uma facada na costa, a pessoa sente a faca, você não sabe quem que foi. Mas se tiver alguém atrás de você querendo ir comer o toba, você sabe logo. Ai, meu Deus. Então, nunca faça isso. Senhoras e senhores. Levante a sua. Essa foi a Talita Zampiroli no nosso programa. Senhoras e senhores, obrigado. Um beijo. Obrigado. Obrigado, querida. Olha só. A gente vai para um intervalo muito rápido. Rapidicisíssimo. E daqui a pouco, Vivi Fernandes escolherá seu namorado até que enfim. Não sai daí. Não sai daí. Não sai daí. SLAM. E aí Aotey. Legenda por Sônia Ruberti